Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Então turminha, como foi prometido, viria muitas novidades aqui no canal Ventro e Noob. E uma das novidades que nós estamos trazendo para vocês é a questão do jogo independente. E você se pergunta, James, o que é o jogo independente? E é isso que nós vamos mostrar um pouco para vocês agora, essa questão do famoso jogo indie. Você pode não saber, mas o jogo Sexta-feira 13, lançado recentemente na Steam, é um jogo indie. E o jogo Outlast, que ficou muito famoso em sua segunda versão, também começou como um jogo indie. E para falar de um jogo indie agora desenvolvido no Brasil por brasileiros, eu convidei o nosso querido amigo, o nosso produtor, um dos representantes da Beyond Games, o Lucas Camaras. Lucas, cara, é um prazer ter você aqui no canal Ventro e Noob. Fique à vontade para se apresentar. Obrigado, é um prazer também estar aqui. O meu nome é Lucas, como o Ventro acabou de falar, eu sou um dos produtores da Beyond Games. E a gente começou a desenvolver jogos independente há mais ou menos dois anos. A gente começou fazendo alguns jogos de celular, chegou a lançar três jogos na Google Play, que não deram muito certo. A gente conseguiu ver o que foi quatro jogos, que não dá para sustentar muito. Mas a gente tem que continuar e agora a gente está... Lucas, agora vamos lá. Como começou essa ideia de vocês de, ah, vamos produzir jogos independente, porque, tipo, tem que ter um pontapé inicial. Não é do dia para a noite, tipo, ah, estou andando na rua e penso, vou produzir um jogo independente. Tem que ter tido o início. Como foi que se deu esse início para vocês de, vamos começar a desenvolver jogos? Eu assinava desde, acho que desde o ensino médio, assim, eu já me interessava pelo desenvolvimento de jogos. Eu começava a desenvolver jogos em C-Sharp, os jogos bem tosquinhos, assim mesmo. Eu já estudava no EFRN. E aí, quando eu fui entrando na faculdade, eu fui começando a conhecer as Beyond Games. E fui aprendendo ela e fui estudando as Endings, como funcionava, fui melhorando o desenvolvimento. Aí até que eu cheguei no dia e juntei com alguns amigos, entre... Eu ia falar com todo mundo que a gente conhecia, que a gente achava que se interessava, perguntou com quem ia participar, quem não queria, e foi quando começou o desenvolvimento. Qual foi o primeiro jogo que vocês fizeram? O primeiro jogo foi um chamado Try-Z. É um jogo que está na Google Play e ele foi na época do 2048. Ele tem uma mecânica similar, com algumas diferenças. No caso, em vez de você ter que fazer 2048, você tem que fazer a letra Z, juntando as letras A e B. E ao invés de você arrastar todos os blocos, como era o 2048, você arrastava só um. E ele andava como se fosse um ator do xadrez. Às vezes você andava com algum bloco, aparecia um bloco novo. E você ir juntando as letras até completar os outros. Agora, adiantando um pouco, que a gente sabe que, como esse foi o primeiro, teve uma evolução. Ao todo, você me falou que já desenvolveram alguns jogos, que alguns foram até disponibilizados na Google Play. Até o momento, qual foi o jogo que mais deu trabalho a ser feito? Porque a gente sabe que tem um jogo sempre que é mais simples, mas tem um que exige um pouco mais de... É mais completo, exige um pouco mais de tempo, é mais trabalhoso. Qual deu mais trabalho até o momento? Dentre os sinalizados ou dentro... Dos lançados já. O que deu mais trabalho, acho que foi o Chim, The Shadow of the Night. Ele é o que tinha mais recursos, digamos assim. Que ele era um jogo Infinity Run, em que você controla um ninja, que o objetivo dele é sair destruindo o máximo de monstros possível no jogo. E aí, deu muito trabalho que a gente teve que integrar com um placar, na Google Play, fazer ranking, esse tipo de coisa. Aí, dentro dos sinalizados, ele foi o que deu mais trabalho. Aí, nessa lenda do trabalho. Aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que acho que muita gente em casa deve ter essa curiosidade. Tipo, você tem família? Então, normalmente, todo mundo tem família? Um primo, uma mãe, um pai, um irmão. Aí, alguém pergunta... Lucas, o que você está fazendo da vida? Eu estou desenvolvendo jogos. Não existe aquele pensamento de tipo assim... Porra, mano. Estou um adulto, brincando de fazer joguinho no computador. Existiu alguma coisa nesse aspecto? Realmente, não. Foram sempre de boa. Porque nem toda família tem a visão de que game dá dinheiro. Tem gente que acha que jogos é só passar tempo. É coisa de criança. Não tem ideia que o último campeonato de LoL rendeu 16 milhões de dólares para a equipe vencedora. Então, você tem o apoio, vocês da Beyond Games, tem o apoio da família? Ou realmente, ainda é visto como um hobby para vocês? Assim, tem um certo apoio, mas também tem aquela desconfiança. Porque, por exemplo, a gente apesar de ter lançado esses jogos, eles ainda não renderam, não deram um lucro suficiente para a gente se manter com os jogos. Então, por exemplo, tem um dos membros da equipe, que ele é pai, por exemplo, ele não pode ficar só no domínio. Então, a gente acaba seguindo, que é o sonho da gente. Mas aí, muita gente também trabalha em outra empresa, faz algum outro tipo de trabalho para poder sustentar. Então, acaba não tendo tanto preconceito assim. Mas eu... Tô entendendo. Agora, indo para onde a gente quer chegar, que é o novo lançamento de vocês. Eu tive o prazer, galerinha de casa, de vocês viram o vídeo anterior à entrevista. Eu jogando o jogo, jogo maldito, jogo do inferno, que me travou na porra da terceira fase. Caralho, que terceira fase, filha da puta, é essa mesmo? Mas tá valendo. Aí, vamos lá. O jogo é Underworld Life. De início, eu quero saber de onde veio o nome, porque eu muito lembrei do filme Anjos da Noite. Então, tem alguma coisa, foi uma inspiração o filme? Como surgiu o nome do game? Bom, na verdade, esse jogo, a história dele é bem antiga. Na verdade, ele veio de um outro jogo que não tinha nada a ver com ele, que um dos membros da equipe tinha feito no RPG Maker há bastante tempo. Era um jogo chamado Enigma, que era um jogo de puzzle. Só que era com aquela visão de cinza, assim. Não era uma visão de plataforma. E a gente teve a ideia de fazer a versão desse jogo de plataforma. Só que a gente foi alterando, não alterando, não alterando o jogo. E ele acabou não ficando mais tão puzzled quanto era o jogo Enigma e ganhou mais Elanux de ação. Aí, nesse momento, a gente percebeu como a gente já estava mudando bastante coisa, a gente fez a Unis rodar a história do jogo também. E começou a tentar pensar em vários outros tipos de histórias para fazer o jogo. E aí, teve essa ideia de fazer, por causa da escultura, o personagem, a gente queria mudar o personagem, se ele era um arquivo, a gente queria fazer algo diferente, e aí a gente teve a ideia de fazer um esqueleto. Pronto. E aí, ah, um esqueleto, ele vai jogar um... Eu vi o esqueletozinho, ele fica mexendo. Cara, eu deixei ele parar em alguns momentos, só para ver ele girando a cabeça e olhando para mim. Agora, uma coisa. Qual o nome do esqueleto? É, ele não tem um nome. Caraca, meu irmão. Aí eu li a história, e eu falei, meu irmão, mas cadê o nome dele, vai? Cadê o nome do meu herói? Ele não tem nome? Quer dizer que até o momento, vocês não definiram o nome para ele. Não, a gente não deu um nome para ele. E ele também está com a intenção, não sei se vai chegar assim, que é de fazer o jogo com o mínimo de texto possível, para que a gente trabalhe com tradução. Então, até se não vai ter texto, como é que a gente vai botar o nome dele em algum momento? Então, galerinha de casa, vamos criar uma hashtag aqui, vamos forçar a Beyoncé a fazer nossa vontade, vamos lá. Hashtag, nome do boneco, nome do esqueletinho, vai se aventurir essa porra. Vou criar uma hashtag. Vou fazer mil pessoas jogarem esse jogo só para garantir isso. Falo mesmo. Não, cara, mas tem que criar um nome para o coitadinho. Cara, me diga uma coisa, eu com certeza a Demon, eu vi lá que a Demon já está há um tempo, não acho, se eu não me engano, 20 dias, parece, 23 dias lá no site. Galerinha, o site do jogo para você baixar está aqui. E tem também aqui o link do vídeo onde eu ensino você a baixar. É fácil, o jogo não tem que instalar, é só baixar e executar. Lá então vai ter todos os links aqui na descrição. Agora, cara, aí eu vi que já tem uns dias. Antes de vocês lançarem o jogo para uma Demon, que qualquer um possa fazer download, houve apresentação do jogo em algum evento, juntou amigos para testar? Como foi feito antes de lançar essa Demon no site? A gente tinha mostrado no evento uma versão antiga dele, que era antes de ser o esqueleto. Quando ele era um arqueiro, o esqueleto ia ter uma flecha. A gente só fez trocar o arqueiro pelo esqueleto e a flecha pelo osso. Aí essa versão a gente tinha apresentado na Apple Games, que é um evento que tem aqui em Natal, de jogos, que é feito pela universidade. E depois dela a gente não chegou a apresentar recentemente no Saga, que é a exposição do Windows Alva no evento do Saga. E nessa versão já estava com o esqueleto. Só que isso a gente já tinha colocado a demo lá. Não foi antes de lançar a demo no site, não. Já estava a demo lá quando a gente fez a aplicação do Saga. Aí me disse uma coisa. Quando você fez essas duas exposições, tanto na época do arqueiro quanto do esqueleto, como foi o feedback da galera? Tipo assim, qual a maior dificuldade que eles acharam? Como foi essa interação? Porque quando você apresenta um jogo indie, cara, eu sei que ainda existe algum preconceito, tudo. Porque muita gente está muito tão preocupada com poder, com aquela coisa, brilho. Tipo, porra, eu fui ver um campeonato de um jogo aí que eu quase tive um ataque epilético de tanto que a tela piscava. De tanta luz que tinha nos poderes. Então, quando você apresenta esse jogo, a galera sente mais dificuldade em quê? Em se adaptar ao cenário. Porque é aquela coisa. Eu mesmo estou acostumado com o cenário que roda. Clicar no mouse e rodar o cenário todo. Ou a galera sentiu dificuldade como eu, na torra da missão da escada. Mano, eu estou com ódio naquela missão, cara. Eu quase dei um murro no computador de tanta raiva que eu fiquei naquela bola me matando. Então, qual foi a maior dificuldade que você viu? O que a galera sentiu? Em relação à câmera, eu acho que o pessoal não teve muita dificuldade. Porque quando ele que apresentou, a gente teve um controle, a gente gosta de jogar. Então, eles já não tentavam girar a câmera. Eu acho que a principal dificuldade, deixa eu lembrar aqui, eu acho que foi enfrentar os esqueletos. Muita gente tentava pular em cima dele, não adiantava, uma coisa assim. Tinha uma caixa também, tava jogando a caixa, mas a caixa não causa dano no esqueleto, é só pra... É, é só pra subir. Eu tentei jogar a caixa no esqueleto. Mas, eu tenho... Agora, a maior dificuldade que eu tentei foi subir, tentar subir com a caixa lá pro alto, que eu não tava conseguindo. Ficar pulando com a caixa pelas paredes, isso eu não tava conseguindo. Agora, eu não sei se tinha como, se era eu que não tava sabendo fazer. Não, não tem como você subir com a caixa, não. Lucas, eu sei que o jogo indie, ele além de ter trabalho, ele tem um custo. E me diga uma coisa, se a galerinha de casa que me viu jogando, que tá vendo esse vídeo, se quiser contribuir, existe uma meta, como eu já vi alguns jogos fazer, tipo assim, ó, quando a gente conseguir arrecadar tanto, a gente consegue entregar o jogo pronto, ou vocês não tem uma meta disso ainda? A gente não chegou a definir uma meta pra conseguir finalizar o jogo. A ideia da gente é se esforçar com o tempo que a gente tem pra poder finalizar o jogo, e não ficar só esperando arrecadar alguma coisa. Porque pode ser que acabe não arrecadando, e a gente não queria deixar o jogo no ponto desse. Então, é claro que se tiver ajuda, por exemplo, pra comprar a conta na Steam, a gente precisa investir em alguma coisa. E é pra acesso também, pra colocar no cenário, e esse tipo de coisa também, ajuda. Pronto, galerinha de casa. Se você quiser contribuir com o jogo, aqui também vai estar o link, onde você pode fazer uma doação. Aí você vai dizer, ah, Venturi, mas a doação tá em dólar, Venturi. Não, mas o PayPal, ele converte pra o valor de real, então não se preocupem. Vocês podem fazer a doação por boleto, pelo seu cartão de crédito, tudo pagando em real. Não tem essa dificuldade de você ter que ir pra calculadora converter sem saber. Fiquem preocupados, galerinha. Vale a pena ajudar, querendo ou não, é um jogo desenvolvido por brasileiros. Que é aquela coisa, logo logo vai estar fazendo sucesso na Steam, eu tenho certeza disso. Porque eu dei muita risada morrendo naquela fase maldita. Cara, eu tô com trauma da fase, pô. Não tem um password não que eu possa pular pra próxima, não? Não, não tem o código PONAMI do jogo. Lucas, cara, eu quero agradecer a você pela atenção, por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente, dar a oportunidade a gente de estar trazendo o seu jogo aqui pro canal. Eu quero agradecer a oportunidade também. A palavra é sua, pode ficar à vontade pra falar com a galerinha de casa, sinta-se à vontade, o canal é seu também. Bom, eu agradeço a todo mundo que tá vendo o vídeo, que tá vendo, e quem quiser testar o jogo com o Venturi Falou, vai colocar o link na descrição. E dá o seu feedback também, você pode colocar um comentário lá no site do jogo, ou até mesmo na página do Facebook, alguma coisa que você acha que possa melhorar, alguma coisa. Ah, eu não gostei muito da forma que tá a caixa, ou isso aqui, eu acho que poderia melhorar sim, e a gente vai melhorando o jogo. E a ideia é sempre, se você vier esse apoio de vocês, é sempre muito importante. Pronto, galerinha. Todos os links do jogo, a página, o site por onde baixar, vai estar aqui na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Foi um bate-papo bacana. Lucas, eu agradeço a você, e a todo mundo que faz a Beyond Games pela oportunidade. Galerinha, lembrando, se gostou, dá aquele likezinho, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, se ajuda muito. Valeu, galera. E o próximo vídeo eu trago passando da terceira fase, a fase filha da puta. Valeu, galera. Fui! Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. E aí E aí